Pessoal, vídeo rápido aqui, fiz os testes com dolomita, porque eu usei no meu aquário a pedra assim inteira E cara, não alcalinizou a água nem nada, provavelmente porque os poros delas são bem fechados Aí eu moí com alicate, né, pra fazer o teste aqui de pH e o teste aqui de dureza No formato pó, aí realmente funcionou Só que eu coloquei o pó dessa daqui que tá mais fechada e tudo mais E meio que não tava dando boa, então a quantidade foi um pouco mais ali Acredito que foi um grama no máximo aí, pra daí poder ficar dessa cor aqui Liberou o magnésio, acredito que dá pra ver aqui o fundinho também, vamos ver se eu consigo focar aqui Então ele deixou a água esbranquiçada, a dolomita faz isso, deixa a água esbranquiçada Aqui foi a água de torneira mesmo E o pH aqui também, só no formato de pó Por que que eu tive que fazer esse teste? Porque eu tenho uma pedra de dolomita aqui, ó, faz 24 horas E a pedra por si só ela não libera Então tem que ser dolomita em formato de cascalho de no máximo número 2 Porque senão ela não libera cálcio na água, tá? Diferente da aragonita Você coloca a aragonita no cânister, no filtro ali, ou como um substrato E a aragonita ela já, pum, ela já funciona Já aí a dolomita, ela não funciona Ela precisa ter uma granulação aí, menor Nem esse tamanhinho aqui assim ela funciona Tão vendo aqui, ó, aqui deve ter 1 milímetro mais ou menos, 0.8 Aqui a mesma coisa, não reage É muito incrível, né? Que seria, digamos, sal grosso, sabe? Quando você tem o sal grosso, então não funciona Ah, mas é do tamanho do quê? Do açúcar cristal? Provavelmente do açúcar cristal ou açúcar refinado Açúcar cristal, assim, mais ou menos, sabe? Então, pra dolomita funcionar, tem que ser grânulos assim, ó Tem que ser menos que isso, tem que ser o pozinho mesmo 0.48 milímetros, alguma coisa assim, número 0 Aí a dolomita vai funcionar como um sal Igual o bicarbonato Mas agora, se você quiser colocar a dolomita em formato de cascalho Ela vai tampar os poros E pode vir a não funcionar Então assim, ah, comprei dolomita Vai deixar meu pH alcalino E vai liberar magnésio na água Cara, faz o teste antes Deixa duas, três pedrinhas ali Que são pedras De 5 milímetros, né? A granulação ali É 8 milímetros Aí vocês vão tentar identificar Porque, caso contrário, ela não deixa, tá? Vou pausar o vídeo aqui Vou pegar uma pedra um pouco maior E aí vocês vão ver que ela demora e ela não libera Que seria a granulação número 2 Ó, só pra vocês entenderem Aqui tem uma dolomita quebrada Ela parece uns cristais Parece sal Sal grosso Uma bolotona de sal grosso Eu vou tentar deixar a granulação dela aqui Maior Vou quebrar aqui com... Não vou deixar em formato de pó Em pó Funciona Né? Ela deixa com mais magnésio a água E deixa com o pH alcalino Aí agora a gente vai... Mas isso com a granulação poeira Literalmente parece um açúcar refinado Agora vamos ver com a granulação um pouco maior Ó, já fiz uma granulação maior aqui, ó Parece um açúcar cristal Tão vendo? Parece um açúcar cristal aqui, ó É bem pequeno A granulação Parece sal grosso E eu vou colocar ali, né? Vou preparar aqui os testes Vou colocar e vou mostrar o resultado Eu não vou tentar pôr esse pozinho aqui Entendeu? Que é uma granulação menor, ó Que parece o açúcar refinado Granulação de açúcar refinado E granulação aqui De sal grosso, tá? Então eu vou preparar ali os testes Primeiro eu vou fazer o do pH É água de torneira mesmo São três gotinhas Aí beleza, né? São três gotinhas aqui Vou dar uma mexidinha aqui, ó Opa, caiu um pouquinho pra fora ali Vai ficar aqui com o pH neutro, né? Que é esse amarelinho aqui Tá amarelo, tá, pessoal? Por mais que parece que tá verdinho Né? Cadê? Aqui, ó Opa, cadê a luz? Foca aí, cara, ó Enfim, tá neutro Né? Vamos agora preparar o do GH aqui, tá? GH geral, tá? Dureza total Ó, eu já coloquei ali o de dureza Que é o pozinho, né? Vamos chacoalhar aqui Ele tem que ficar o vermelhinho, né? Só que não Porque eu tenho que colocar o reagente aqui Junto com ele Mas aqui tá só o pozinho Eu vou tampar aqui Sacudir um pouco Beleza Aí agora vamos colocar ali O reagente número um Aqui Ele vai ficando vermelho Pra vocês verem como a água da torneira Ela é uma água mole, né? Ela não tem sais minerais Aí, beleza, ó Agora vamos pro reagente 3 Que é esse cara aqui Vamos pôr uma gota E vamos mexer Uma gota E vamos mexer Ele vai ficando azul Voilá! Ficou azul Agora que entra ali Os nossos cristaisinhos de Dolomita Né? Na granulação Que parece isso daqui, ó Parece um sal Ó Grudou no dedo, ó Vamos colocar aqui primeiro no pH E vamos ver o tempo que demora pra reagir, né? Deixando assim E vamos colocar aqui também Pra deixar a água dura aqui Pra liberar magnésio Vamos ver, hein? Lembrando que é a granulação aqui mais grossa Que seria a granulação aí que você imagina Ah, mas é a granulação 2 Granulação 3 Da dolomita Não, tem que ser a dolomita 1 ou 0 Pra fazer efeito Porque é um pó Só que o problema É que como é um pó Você pensa Ah, vou usar substrato de dolomita Ou as pedras dentro do aquário Cara Você vai ter que ficar mexendo Não vai fazer efeito Vai usar dentro do filtro E não funciona Tá vendo? A granulação maior, ó Não faz efeito nenhum Não tá nem ficando azulzinho Perto das pedrinhas aqui Porque às vezes, né? Você pensa assim Ah, vai ficar azul e tal Então, né? Vamos pôr aqui até contra a luz Não fica Eu tô querendo que ficasse aqui Vermelhinho E não fica Tá vendo? Ele demora demais Pra liberar os carbonatos na água Diferente de um bicarbonato Diferente de uma Aragonita Eu não tenho aragonita pra testar aqui Ou calcita Que em formato Desses grânulos aqui Faz a mesma coisa Tá saindo algumas bolinhas ali E ele não fica A olho nu Aparentemente Os cristais estão ficando Um pouquinho rosado E aqui em vez de ficar azul Não fica Então assim Vou pôr mais, ó Agora já começa a entrar Né? Um pouco mais Aqui também tem uma Que fugiu Então assim Se não for Estilo açúcar refinado Não funciona Entendeu? A dolomita Ela não libera carbonato Não libera magnésio Sabe? É um negócio até interessante Vou dar uma mexida ali Mais brusca, né? Tão vendo aí, ó Tô enchendo aqui, ó E não vai, ó Ah, mas aqui ficou Um pontinho rosa ali em cima Do respingo, né? Tão vendo aí, ó Granulação Não vai, ó Então pra dolomita Fazer efeito Só em formato de poeira Né? Granulação de poeira Granulação mais grossa A dolomita não funciona Diferente da aragonita Da calcita Que tem uma granulação Que ela, né? Consegue liberar o carbonato Muito mais fácil Lá, ó Não vai, ó Agora eu vou mexer aqui Né? Tampar com o dedão aqui, ó E vamos ver Vamos, cara Fica azul Lá, ó Não fica A água fica esbranquiçada Mas não fica azul Aí daqui tem que ficar rosa Vamos, cara Fica rosa aí Ó lá, ó Essa é a efeita A dolomita Com a granulação maior, ó Se não for dolomita Em pó Não funciona Dolomita, assim Em pedra Também não funciona Entendeu? É bem crítico Essa situação Né? Eu ia tentar Apoiar aqui Pra mim poder fazer Mais poeira aqui Das pedrinhas Deixar menor Pra vocês verem Mas já vi que não Não vai rolar Agora eu vou colocar aqui, ó A poeirinha um pouco mais fina Vamos ver aqui Né? A arte Do garoto Lá Vou enchendo É um pouquinho mais fino, né? Vai que Tá vendo? Mesmo assim Não vai Tem que ser mais fino ainda Pra poder Liberar aí Magnésio e carbonato Então assim A dolomita Se você Tem aí Só funciona em pó Daí você vai usar ela como Um sal Literalmente Aí ela vai reagir Mais rápido Porém aqui, ó Vai demorar demais Então imagina essas pedras Aqui no seu aquário Fica lá muito tempo Muitos meses Muitos dias E não libera Eu digo isso porque, cara Eu fiquei um mês Com 5kg De pedra De dolomita Que tá aqui, ó Aqui as pedras aqui, ó Tá tudo aí, ó E não funcionou? Ah, falei Cara Acho que dolomita É fake news, né? Só funciona em formato de pó Entendeu? E olha lá, né? Que vocês viram aqui Que eu tô Deixando com uma granulação maior E não funciona Agora Se eu for fazer um pouquinho De pó De pó aqui, ó Da mesma dolomita Tá vendo? Pode ser que Dê certo Pode ser que não dê certo Né? Porque eu raspei o pozinho Dessa daqui, ó Que tá toda porosa Essa daqui eu não consegui Fazer granulos maiores Raspei dessa daqui também Enfim, né? Ó, eu fiz mais um pouco De pó da mesma pedra Da mesma dolomita Só que eu deixei ele Mais pozinho ainda Nada, ó Não mudou Continua azul Vou tentar colocar mais Ali agora Em formato de poeirinha Vamos ver Se ele libera alguma coisa Ó, tô pegando aqui, ó Que é um granulo mais fino possível Vamos ver se ele vai reagir Né? Vamos ver se ele Que nem eu falei pra vocês, ó Esse daqui tá bem pozinho mesmo E é da mesma pedrinha Ó, começou a alterar o pH aqui, ó Visivelmente dá pra ver Que ele tá começando A ficar um pouco mais azul Aonde o pozinho Tá fazendo efeito Agora vamos aqui pro magnésio Vamos jogar esse pozinho aqui Da mesma dolomita, tá? Esse daqui, ó É um pozinho dessa dolomita aqui, né? Ó lá O pH começa a querer Ficar azul Ó lá, ó A magia da... Então assim, ó Tem que ser em formato de pó, cara Se a dolomita não tiver em pó Não funciona Entendeu? Granulação aí De açúcar de confeiteira Vai deixar esbranquiçado Olha, ele começou a querer mudar O pH aqui pra azul E aqui ainda continua normal Vou colocar esse pozinho Da outra dolomita Que é essa daqui, né? Porque eu pensei Ah, essa daqui tá muito cristalizada Que nem às vezes De dolomita pra dolomita Que você compra aí Tem diferença Então vamos pôr aqui, ó Pózinho E pozinho Que é no formato mais fino possível, né? Você compra aí dolomita aí Se você quiser adicionar sal Em formato de pó Igual ao bicarbonato Cara, vai que é uma beleza Você vai É... Deixar com mais magnésio E o pH vai fazer diferença Só que a aragonita aí Calcita Com a granulação maior Funciona melhor, ó Olha lá, ó O pH já no formato poeira E até o bicarbonato Entendeu? O bicarbonato Se você coloca aqui Uma pitadinha Bum Já vira e já era Agora A dolomita, cara Realmente a granulação Precisa ser a mesma Do bicarbonato de sódio Pra daí funcionar Olha lá Começou a querer ficar É... Vermelhinho Deixa eu colocar aqui, ó Num lugar branco Aqui, ó Peraí Deixa eu mexer Começou a querer ficar Um pouquinho vermelho O fundinho aqui Rosinha, né Na verdade, né A olho nu Dá pra ver melhor Então, assim Demora demais Pra liberar magnésio Nessa granulação E até o pH aqui, ó Comparado com o bicarbonato Comparado com a aragonita A dolomita Só em pó mesmo E granulação Maiores aí Não tem feito efeito A não ser que demore Muito mais tempo Pra tá liberando Esses sais na água E esses carbonatos Mesmo com uma granulação Maior Ó, tá começando A ficar rosado já, ó Então, assim A dolomita Ela demora muito mais tempo Pra liberar os carbonatos Do que a aragonita Do que calcita Pelo menos É o que eu tenho feito E só libera Quando tá transformado em pó Ou seja Tem dolomita no aquário Em formato de pedra Não vai dar certo Vai demorar, sei lá Anos aí Pra dolomita Deixar alcalino Na sua água Isso porque até Os poros delas Fecham Daí tem que ficar esfregando Dar limo Cara, é uma sensação Dar alga, etc Então, assim A dolomita funciona Em granulação Número 1 Número 2 Olha Eu acredito que Sim Só que demora Muito Se você quer Alcalinizar muito rápido Sua água Não é uma boa escolha Entendeu? Ela não vai, ó Só depois que eu joguei O pozinho Que funcionou Estão vendo? No formato de pó Deu certo Agora No formato de grânulos Como substrato Número 2 Não rolou Né? Então comprei eu O substrato Granulação Número 1 De dolomita Que seria 0,8 0,48 Mas caso contrário Substrato de dolomita Eu vi que não Que demora demais Né? Mas é isso Pessoal Se vocês tem dolomita Em formato de pedra Ou com a granulação Menor mesmo Façam seus testes Verifiquem certinho O tempo que ela está na água Para ela liberar Os carbonatos Aí Né? Porque demora Muito mesmo Entende? E é isso Beleza? Diferente da Da aragonita Que tem um vídeo Que o rapaz fez Eu vou deixar o link De referência E é uma Aragonita Que ele coloca lá É a granulação Ali De De sal de cozinha De sal de cozinha Não É De sal de cozinha E de Sal grosso Entendeu? E a aragonita Já pum Instantânea Assim Já alcaliniza Na hora Então Eu acredito Que a aragonita Seja melhor Para alcalinizar Do que a dolomita Entendeu? Mas se você quiser A dolomita Para controlar Às vezes É O magnésio Da água É mais barato Do que ficar Comprando magnésio Puro, né? Você compra Um saco De De Dolomita Aí De um quilo No número zero Que existe, né? Como substrato Coloca lá Num sachê E faz os testes Beleza? Então é isso Curta Compartilha o vídeo Do teste da dolomita Aí Funciona? Funciona Só que Numa granulação Muito menor Entendeu? Ou precisa De muito Mais tempo Para liberar Os carbonatos E o magnésio Entendeu? Que é o cálcio Aí na água E mesmo assim Não fica alcalina 100% Estão vendo aqui? Era para ficar Um azul Muito mais forte Aqui está No 7.2 Da vida Era para ficar Um azul Assim O bicarbonato Ele deixa o azul Muito rápido Só que o bicarbonato É um pó Já a dolomita Já a dolomita Está em formato De grânulos Menores Então é isso Pessoal Boa sorte Nos testes De vocês Com dolomita É muito Mais lento Compre Já o pacote De um quilo Número zero E não se arrependam Porque se vocês Comprarem o número Dois O número Um eu não achei Vai Não vai conseguir Liberar E o pozinho Da dolomita Que vem branco O pessoal fala Ah lave E tal Cara Esse pozinho É o que vai Fazer instantâneo Dar aquele boom Instantâneo No seu No seu aquário No seu aquário Plantado Etc Então se você Quiser ficar raspando Dolomita Que nem eu fiz aqui Você compra uma pedra Dessa Pega aí do jardim De alguém Destrói ela Tritura E ela já vai ser Mais do que o suficiente Uma pedrinha Dessa daqui Tem 90 gramas Mais ou menos Você vai ter que destruir Com um alicate Com um martelo E vai Joga no chão Ela vai trincar E a partir disso daqui Você vai com um alicate E vai moendo manualmente Enfim É aquelas pedras Brancas lá De De Ah Esqueci o nome agora Mas eu coloco aí Na descrição do vídeo Porque tem essa pedra Essa pedra branca aí Tem um Funko Fungo Funko Fecho Fecho branco Seixo Seixo branco Tá É seixo branco O nome da O nome da Da pedra Beleza É isso E fui